It's Cool, uma escola descolada. Episódio de hoje, Tribos. Essa é a It's Cool. Aqui, cada um pertence a uma tribo. E eu reino absolutamente sobre todas elas. Tem os nerds. Os maconheiros. As bichas finas, finérrimas. E as bichas pock-pock. Os atláticos. Inclusive, esse sem camisa é o meu namorado. Eu, a maior bad bitch que essa escola já viu. A Nath, ela é uma vadinha. É por isso que a gente ama ela. Adorada e idolatrada sempre. Pelas duas coisinhas que eu não vivo sem. Glor e blush. E tem os novatos. Como a Lizete, que todo ano passam por um ritual de iniciação que os professores chamam de bullying pesado que quase pera o crime. iniciação essa conversa. Primeiramente, bom dia, alunos. Bom dia, diretora. Eu não ouvi Tocantins. Bom dia, diretora. Ela pode fumar aqui dentro? Cala a boca! Posso. Devido aí aos últimos acontecimentos, uma aluninha nossa foi encontrada nos arredores, aqui nos corredores, praticando sexo oral, né? É a Lizette, diretora. Ela própria. Professor. Por isso que eu e o professor Cassiano, nós decidimos que vamos dar essa aulinha pra vocês. Então vamos fazer a Laura Miller com vocês. Obrigado, querida Úrsula. Eu vou chamar a nossa querida aluna, PHD, nota 10, Lizette. Uma salva de palmas pra ela, pessoal. Pode ficar tranquila, minha querida aluna. Todos aqui somos uma família. Te amamos por demais. Por isso mesmo, galera, como o Brasil tá em crise, a escola não pôde comprar vibradores, PMG, qualquer desse tipo. Nós vamos trabalhar com bananas, nanicas, orgânicas do meu quintal. Pode pegar banana todo mundo aí, tá? Também tem camisinhas do SUS. Pego aqui do posto muito perto, entendeu? Hum, Brasília! Pode ir colocando. Vai fazer essa cara de supor na minha aula, não. Esse episódio falou de bullying em um suposto vazamento de imagens íntimas da Lizette. O que, na verdade, não passou de uma brincadeira de muito mau gosto. E apesar de estar em uma obra de humor, que por sua vez é uma obra de ficção, esse tema não é brincadeira. E esse episódio pode, sim, alertar, fazer refletir e gerar um debate que é totalmente compreensível e necessário. A Nath e toda a escola tiveram um comportamento horroroso ao tentar diminuir a aluna nova. Infelizmente, existem, sim, pessoas como a Nath. Isso não tá certo. Se você assistiu esse episódio e se identificou com o que a Lizette passou ou tá passando por alguma coisa parecida, denuncie. E se for o caso de um vazamento, procure uma delegacia urgentemente. Não deixe ninguém atingir sua autoestima. Quem tenta te diminuir é só porque não consegue crescer sozinho. Você é que deveria rir deles. Nath, nós te amamos, miga. De verdade, você é maravilhosa. Só que, assim, não dá pra te defender, né? A gente entende você ser má. Afinal de contas, ela é uma vilã. Mas não dá mais uma dessas, né? Galera, se vocês gostaram do episódio, curte aqui, compartilha com seus amigos e não se esquece de me seguir. Devido aí aos últimos acontecimentos, né? Uma união. Nada mais. Pera aí. Calma aí. Eu tava certo? Vai! Para, eu vou pensar! Cara, não chique! Você não botou sua mão? Você não botou sua mão? Ai, não quero! Já bateria cá! Eu vou pensar emassa! A